E aí, pessoal? Vamos aí para mais uma aulinha do Matemática Fácil. Hoje a aulinha será Problemas com Frações. Essa é uma aula da quinta série do Ensino Fundamental. Se vocês gostaram dessa aula, clique lá em gostei. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula! Vamos fazer agora alguns problemas com frações. Nós vamos usar aquela aulinha de frações de inteiros, que a gente aprendeu na aulinha passada. E ela vai servir como base para essa aulinha de hoje. Então vamos lá. Numa sala com 32 alunos, metade gostam de filmes de aventura, Um quarto gostam de comédia e o restante gosta de animação. Quantos alunos gostam de aventura? Quantos alunos gostam de comédia? E quantos gostam de animação? Então o meu inteiro será o número 32, que é o total de alunos. Então eu vou pegar o 32 e vou multiplicar por 1. A metade dos alunos gosta de filmes de aventura. Então eu vou pegar o 32 e vou multiplicar por 1, que é o 1 da metade. Metade é igual a 1 meio, como nós já vimos em aulas anteriores. Então eu vou pegar o 32 e multiplicar pelo numerador. 1 vezes 32 é igual a 32. Vou pegar o resultado e vou dividir pelo denominador, que no caso aqui é 2. 32 dividido por 2 é igual a 16. Então 16 alunos gostam de filmes de aventura. Agora eu vou pegar aqui, 1 quarto gosta de filmes de comédia. Então eu vou pegar o 32 e vou multiplicar por 1, do 1 quarto, o numerador. Vai dar 32. 32 dividido por 4, vou pegar o 32 e dividir pelo denominador. 32 dividido por 4 é igual a 8. Então 8 alunos gostam de comédia. 1 quarto dos alunos gostam de comédia. Então a quantidade é 8. Agora eu vou descobrir a quantidade de alunos restante. E essa quantidade de alunos restante vai me dar o número de alunos que gostam de animação. Então eu vou pegar o 32 e vou subtrair o 16, que são os alunos que gostam de aventura. Vai dar 16. E depois eu vou pegar o 16, que sobrou, e vou diminuir ainda por 8, que são os alunos que gostam de comédia. Então 16 menos 8 é igual a 8. Portanto, 8 alunos gostam de animação. Então, 16 alunos gostam de aventura, 8 alunos gostam de comédia e 8 alunos gostam de animação. Se você somar cada um desses alunos aí, vocês vão achar 32. Mais um exemplo. Uma pizza precisa de mil gramas de frios. O que são frios? É aquilo que a gente põe no sanduíche, né? Presunto, queijo, mortadela, salame. Isso é chamado de frios. A quantidade de presunto é de 3 oitavos, né? 3 oitavos de mil gramas. 1 quinto de salame e o restante de queijo. Então, qual a quantidade de presunto em gramas? Letra B, qual a quantidade de salame em gramas? E letra C, qual a quantidade de queijo em gramas? Então vamos lá, vamos resolver o exercício. Solução. Eu vou pegar e vou multiplicar 3 vezes mil, que vai dar 3 mil. Eu vou pegar o mil gramas e vou multiplicar por 3 para achar a quantidade aqui de presunto, né? Primeiro eu multiplico pelo numerador. 3 vezes mil gramas é igual a 3 mil gramas. Depois eu vou pegar o resultado e dividir pelo denominador, que é 8, né? Era 3 oitavos, né gente? Então eu vou pegar 3 mil e dividir por 8. 3 mil dividido por 8 vai dar 375 gramas. Essa divisão aqui vocês podem fazer como exercício, tá? Dividir 3 mil por 8. Então a pizza vai usar 375 gramas de presunto. E agora para achar a quantidade de salame, nós vamos multiplicar o mil gramas por 1. A gente vai usar 1 quinto, né? Então mil gramas nós vamos multiplicar por 1, que é o numerador. 1 vezes mil é igual a mil gramas. Vou pegar o resultado e vou dividir pelo denominador, que é 5. Então mil dividido por 5 é igual a 200 gramas. Então a pizza vai usar 200 gramas de salame. Agora para achar a quantidade de queijo, é o restante dos frios, né? Eu peguei o mil gramas e vou subtrair a quantidade de gramas do presunto. Mil menos 375 é igual a 625. Fica como exercício para vocês também fazerem essa subtração aqui, tá? Mil menos 375 é igual a 625. Depois eu vou pegar 625 gramas e vou fazer uma nova subtração. Vou diminuir a quantidade de gramas de salame. Então vai ficar 625 gramas menos 200 gramas. Vai ser igual a 425 gramas. Então será usado 425 gramas de queijo na pizza. Então vai ser usado 375 gramas de presunto, 200 gramas de salame e 425 gramas de queijo. Fazendo essas somas aqui, vocês vão achar mil gramas. Então agora vamos fazer um exercício. Numa festa da escola foram 440 alunos. Desses, 3 oitavos são meninos. Quantas meninas foram na festa? Então aqui o exercício nos dá o número de fação dos meninos que foram. Mas na verdade eu quero saber quantas meninas foram na festa. Eu vou resolver esse exercício junto com vocês. Então a gente vai pegar o inteiro 440 e vamos multiplicar para o 3, que é o numerador da fração, né? O 3 aqui. 440 vezes 3 é igual a 1320. Eu fiz a multiplicação aqui embaixo. 0 vezes 3 dá 0. 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4 vezes 3 dá 12. Mais 1, 13. Então 440 vezes 3 é igual a 1320. Eu vou pegar esse resultado aqui e vou dividir por 8. 1320 dividido por 8. 1 não dá por 8, né? Porque ele é menor que o 8 e também não é igual a 8. Então eu vou ter que pegar a casinha ao lado. Vai ficar 13. 13 dá por 8, que dá 1. 1 vezes 8 dá 8. 13 menos 8 dá 5. Baixo o 2, vai ficar 52. 52 dividido por 8 dá 6. 6 vezes 8 dá 48. 52 menos 48 vai dar 4. Baixo lá o 0, fica 40. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 dá 40. 40 menos 40 dá 0. Nós terminamos aqui a nossa divisão. Então, 1320 dividido por 165, ou melhor, 1320 dividido por 8 é igual a 165. 165 é a quantidade de meninos. Mas o exercício pediu a quantidade de meninas. Então, 440 menos 165, que é a quantidade de meninos, é igual a 275. Então, 275 dos alunos que foram na festa são meninas. Foram 275 meninas. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula!